Ah, vai! Ah, vai! É você mesmo! Que feliz da minha vida! Bandido, 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 sai! Ah, vai! E você pensa que acabou, 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 é o branquinho. O que tá cantando? O Brantinho tá cantando E a mulher da terra Oi, Dora, de Maria Oi, Dora, de Maria MC Branquinho, com ele, ela se envolve De maior, já aguenta De novo, já aguenta Se não aguenta pro que vem, deixa na minha dança Amém?